Olá pessoal, eu sou o Cássio Augusto do site ninjadolinux.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer para começar a usar o Amazon AWS EC2 que é um serviço de Cloud Computing da Amazon onde você pode iniciar suas próprias máquinas virtuais que você pode utilizar para criar servidores e para hospedar suas aplicações ou serviços, servidores pessoais ou até de empresas que você trabalha ou que você venha trabalhar então é isso, é assim que funciona ele tem um período gratuito de um ano onde você pode utilizar a versão com os recursos mínimos que você pode utilizar para fazer teste e aprender como que funciona então vamos lá, para isso você precisa criar a sua conta no Amazon AWS, já estou no site aqui aws.amazon.com e aqui temos a opção comece a criar com a AWS ainda hoje então vamos lá, crie sua conta gratuita temos aqui o aviso, as contas da AWS incluem 12 meses de acesso ao nível gratuito e aqui o nome da sua conta do AWS como está escrito aqui, escolha o nome para sua conta você pode mudar o nome mais tarde vou botar aqui Ninja do Linux e aqui você pode selecionar o tipo de conta que você está utilizando então eu vou escolher aqui, pessoal pode ver aqui, se botar profissional, ele pede o nome da empresa se botar pessoal, pode escolher Cássio Augusto região e aqui uma parte que muitas pessoas ficam com medo do que a parte de colocar o cartão de crédito para fazer o cadastro e aqui está dizendo que para verificar as informações de pagamento, para verificar se estão corretos é feita a cobrança de um dólar no cartão de crédito que ele verifica a validade então as pessoas ficam com medo de serem cobradas, mas não, ele é gratuito por um ano você não vai ser cobrado se você não utilizar nenhum serviço pago, então não tem problema nenhum não vai deixar nos comentários do vídeo, como aconteceu no meu outro vídeo do Google Cloud que muitas pessoas comentavam, ah é mentira, tem que pagar, não, não é, não é, ele pede para verificar porque é uma forma de a Amazon validar se a pessoa tem realmente interesse em utilizar o serviço que se for uma pessoa que nem cartão de crédito possui, por exemplo é uma pessoa que provavelmente não iria consumir esse serviço da Amazon por isso ele faz essa verificação, mas ele não cobra a não ser que você realmente solicite algum serviço pago então aqui é basicamente preencher e adicionar se você não tiver um cartão de crédito internacional, você pode precisar usar um cartão virtual pré-pago que é um cartão, é um cartão, é como funciona como um cartão de crédito, mas é um cartão pré-pago ou seja, você paga algum valor qualquer antes e você recebe um número de cartão que você pode usar em compras online se você não tiver um cartão de crédito, você pode comprar um desse e utilizar nesse site aqui nessa tela ele solicita verificação através de telefone celular eu já passei da outra parte do cartão, só que eu ocultei aquele passo por motivos óbvios e agora vamos a essa parte da verificação devidamente preenchido, enviar SMS e minha identidade foi verificada com sucesso vou utilizar a versão gratuita como você pode ver aqui, tem a mensagem agradecemos pela criação de sua conta da Amazon Web Services estamos ativando sua conta, o que levará apenas alguns minutos você receberá um e-mail quando o processo for concluído então eu vou aguardar esse e-mail e vou pausar algumas vezes para você não ficar esperando junto comigo chegaram os e-mails da Amazon então temos aqui primeiro esse bem-vindo Amazon Web Services obrigado por criar uma conta da Amazon Web Services pelos próximos 12 meses você terá acesso ao serviço gratuito então vamos ver aqui o outro confirmação do cadastro e aqui o aviso, bem-vindo a Amazon Web Services comece a utilizar agora, sua conta WS está pronta dentro dos níveis de gratuito qualquer recurso mais avançado você teria que pagar por fora pagar o adicional então vamos lá, o próximo passo é que faça login no console e aqui temos a opção do usuário root, o proprietário da conta e o usuário que executa tarefas diárias, no caso eu sou o usuário root e aqui eu tenho que botar o meu e-mail aqui, o próximo e a minha senha e estamos aqui online no console de gerenciamento da AWS e agora o próximo passo é executar uma máquina virtual um detalhe importante aqui, você só deve usar na opção gratuita as opções que estejam escrito isso daqui Free Tire Eligible ou seja, disponível na versão Free então eu vou criar aqui uma máquina virtual, vou selecionar aqui o Ubuntu Server vamos procurar aqui, cadê o Ubuntu é bom até marcar aqui Free Tire Only e vamos para a instalação do Ubuntu 18.4 LTS estou instalando 18.4, não 20.4 e aqui select mas para o nosso propósito que é fazer o teste, qualquer versão aqui serviria algumas coisas importantes aqui é que para você se manter na opção gratuita você deve usar sempre este daqui, você vê que ele só aceita o T2 Micro está aqui o Free Tire Eligible então você sempre vai ter que usar essa opção T2 Micro e uma outra coisa importante que aparece aqui é que você tem que manter o seu uso menos do que 750 horas aqui vem escrito Micro Instâncias são elegíveis para o AWS Free pelos primeiros 12 meses de acordo com a data que você se inscreveu e você recebe 750 horas de Micro Instâncias por mês então evite passar de 750 horas com a instância ligada, rodando mas a Amazon envia e-mails informando quando está próximo de alcançar esse número caso você deixe a Máquina Virtual ligada e não feche então é isso então vamos rodar a Máquina Virtual clicando aqui em Review and Launch e agora tudo revisado, vamos lançar e agora temos que criar o conjunto de chaves que serão utilizadas na hora de fazer o login na nossa Máquina Virtual através do SSH então aqui eu vou botar create a new k-par e vou colocar um nome aqui vou botar aqui casso, pode ser qualquer nome desde que você se lembre e aqui eu vou criar e fazer o download da chave como você pode ver aqui o download já foi concluído o download está fora do ângulo de gravação da tela mas está aqui, o download já foi feito e podemos lançar a instância e aqui temos o aviso as suas instâncias estão agora sendo lançadas e embaixo a instância já foi iniciada podemos visualizar a instância aqui abrindo em outra aba temos aqui vão aparecer as instâncias de máquinas virtuais que eu tenho inicializadas que estejam rodando aqui então você pode ver aqui o nome da máquina está até sem nome instância id que é a identificação dessa instância o tipo da instância aqui só tem uma mas caso você tivesse em um negócio real com vários servidores você poderia ver aqui dezenas, talvez dezenas de máquinas iniciadas ao mesmo tempo dependendo da situação e aqui tem toda a configuração aqui tem endereço IP nome, data, status tudo aqui aqui embaixo tem algumas informações DNS público então é isso, está tudo rodando aqui e agora eu vou mostrar como fazer a conexão nessa máquina virtual como eu posso acessar a máquina virtual através de um terminal a partir do meu computador onde eu poderei controlar essa instância essa máquina virtual da Amazon remotamente mas antes disso vou mostrar uma coisa importante como eu falei antes tem 720 horas que você pode utilizar essa máquina virtual e então é importante que quando você não estiver usando quando não tiver nenhum servidor usando para teste quando você não estiver acessando não tiver nada rodando lá ao invés de deixar a máquina iniciada e parada é importante que você finalize para não contar esse tempo então temos aqui botão direito instância state temos aqui stop que para temos o terminate que ele finaliza de vez a máquina então voltando aqui aqui tem algumas breves instruções para fazer a conexão às instâncias através de SSH aqui temos uma documentação how to connect to your Linux instance para fazer a conexão para fazer a conexão assim e aí você você Então, resumindo o que nós vamos fazer aqui, eu tenho aqui um terminal, dependendo do sistema personal que você usa, você pode iniciar o terminal do Linux ou o terminal do Mac OS X, se for o seu sistema, ou você no Windows pode utilizar o Ubuntu dentro do Windows, ou então algum programa como SSH, ou outro tipo de terminal Linux que você possa utilizar dentro do Windows. Então, comando aqui SSH, todo esse comando aqui, e tenho que colocar aqui o local onde está o arquivo, no meu caso, barra MNT, barra C, e aqui o nome do arquivo, caso SS2, e esses números aqui, ponto PEM, e aqui, e aqui o nome da instância e o endereço. Essas informações nós temos nessa outra janela, que eu já tinha deixado aqui separado. Então, temos aqui, eu vou pegar aqui o public DNS. E também, colocar aqui o username da minha instância. Ubuntu. Vamos lá. Yes. Então, vamos aqui, nesse caso, tenho que usar sudo SSH, e aqui, o endereço da chave, e o endereço da máquina virtual, aperto enter, e pronto. Já estarei online, aqui na minha máquina virtual, como você pode ver, eu não estou mais na minha máquina real, mas agora, na minha máquina virtual. Você pode ver aqui, é outro IP, tem aqui, eu posso navegar aqui pela máquina. Então, é isso, obrigado por assistir esse vídeo, nesse vídeo eu mostrei como criar uma instância, como fazer o cadastro no Amazon AWS, como criar uma instância de uma máquina virtual, como iniciar essa máquina, e como se conectar em uma máquina virtual, no Amazon AWS EC2. Então, é isso, obrigado por assistir esse vídeo, e até a próxima vídeo-aula. Tchau, pessoal.